Eu vim procurar porque senti muita saudade de você Você nunca mais apareceu Já me esqueceu, já me esqueceu Quer dizer que a nossa amizade morreu Eu vim procurar porque senti muita saudade de você Você nunca mais apareceu Já me esqueceu, já me esqueceu Quer dizer que a nossa amizade morreu Eu sou muito infeliz, é tão grande a minha dor Tenho ditado de ir, não confio no amor Mas eu sou muito teimosa e não quis acreditar Você não apareceu, eu vim procurar Eu vim procurar porque senti muita saudade de você Você nunca mais apareceu Já me esqueceu, já me esqueceu Quer dizer que a nossa amizade morreu Eu vim procurar porque senti muita saudade de você Você nunca mais apareceu Você nunca mais apareceu Já me esqueceu, já me esqueceu Quer dizer que a nossa amizade morreu Eu vim procurar porque senti muita saudade de você Eu vim procurar porque senti muita saudade de você Eu vim procurar porque senti muita saudade de você Você nunca mais apareceu